O Bahia Motor foi até as ruas aqui de Salvador para conferir de perto o mercado automotivo baiano de 2017. O Bahia Motor vê até uma rede de concessionárias para contar sobre todo o universo de venda de carros seminovos para você. Pegue essa carona com a gente, viu? No momento em que o consumidor dirige um carro novo, ele começa a se desvalorizar. Com o intuito de reduzir a depreciação dos veículos e aquecer o mercado, foi criada a classificação seminovo, intermediária entre carros novos e usados. De acordo com o representante da rede de concessionárias Auto Shopping, Pedro Marquezine, a venda de veículos seminovos possui vários atrativos. Apesar de toda a crise que o país vem passando, e é uma crise profunda, mas o mercado de seminovo reagiu e reagiu muito bem. Também por consequência da crise no mercado de veículos zero quilômetro. Os seminovos passam a ter um preço acessível, passa a ter um comércio maior. Como você hoje tem no mercado a faixa de procura entre carros de 2015, 2014, 2015, até carros já 2017 é muito grande, a quilometragem de fato não dificulta a venda de nenhum carro. O que dificulta a venda do carro é a aparência, é a qualidade do carro, é a qualidade que está os pneus, está a pintura, está o estufamento interno, o acabamento em si está tudo arrumado, tudo limpo, tudo funcionando. Isso equivale a você oferecer ao consumidor que vem atrás de um seminovo. Eu espero que a indústria de carro zero volte a ser o que era, porque quando a indústria de carro zero está bem, vende bem, nós também vendemos melhor ainda. Hoje estamos na frente deles, hoje realmente eu estou na frente dos veículos zero, mas eu espero, eu trabalhei junto à rede Chevrolet há 16 anos, sei como funciona e desejo a todos que realmente o mercado vire e eles tenham sucesso na venda, no lançamento. Todo mundo tem carro novo aí na praça, lançamentos, inclusive alguns lançamentos mundiais, mesmo não tendo o pique de venda que eles querem, mas eles continuam lançando para se manter no mercado. Isso é uma coisa muito boa para a indústria e também para o seminovo, porque esses carros daqui a um ano ou até menos vai chegar no mercado de seminovo. Hoje 90% de toda a venda de veículos, não só novos como seminovo, ou até mais de 90% é financiado pelas financeiras, como tem os bancos de montadora que trabalham exclusivamente para as concessionárias. E o mercado é isso aí, é sucesso para todo mundo. Pedro ainda afirma que para escolher o melhor carro na hora da compra, é preciso saber quais são as necessidades do consumidor, se ele está comprando para algo específico ou somente para o trabalho. A primeira coisa que a pessoa tem que botar em análise é qual carro é adequado para o que ela quer. Ela quer um carro de uso urbano para a cidade, para o seu trabalho, para a sua casa, para ir para a sua praia, e se ela quer um carro utilitário. Então esse é o primeiro passo. Muitas pessoas ainda preferem a compra de veículos zero quilômetros. De acordo com Pedro, o ramo de seminovos traz uma variedade de carros com preços mais acessíveis. E com facilidade de pagamento.